Hoje a prefeitura não é obrigada a mapear, nem dar nome aos becos, que não são o dogradouro público. E se você entrar no Google Maps, você vai ver 10, 15 ruas. Na verdade, nós mapeamos mais de 3 mil ruas hoje aqui na Rocinha. Nós do Grupo Carteira Amigo, nós criamos um sistema de mapeamento, que é patenteado por nós. O nosso trabalho começa aonde termina o do correio convencional. A Watch2World tem a tecnologia perfeita para nós, porque eles oferecem um sistema simples e eficaz de endereço, que se adapta ao nosso sistema. Hoje, nossos clientes estão aderindo à Watch2World pelo fato de ser fácil de usar, fácil de decorar e simples de entender. Agora eu tenho um endereço de 3 palavras. Quando eu faço as minhas compras online, eu preencho um formulário, o vendedor me entende e minha vida fica muito mais fácil. Hoje, nossos carteiros podem entregar muito mais cartas, assim possibilitando e agilizando o nosso trabalho. Quando começarmos em uma nova comunidade, vai ser muito mais fácil e mais rápido identificar os moradores, assim proporcionando uma melhor entrega. A Watch2World